Olá, galerinha que nos acompanha aqui no canal Clube Kids! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de jogos aqui no canal! E hoje nós vamos brincar com o jogo Tubarão Bocão! Olha só que legal! Mas antes de começar esse jogo, já vamos deixar a contagem regressiva pra você dar o like nesse vídeo agora mesmo, em... 5, 4, 3, 2, 1... Deixe o seu like, amiguinho! Deixe o seu like! E vamos começar o nosso jogo! Jogue os dados para saber quantos peixes você tem que pegar! Tire os peixes da boca do tubarão com a sua varinha de pescar! Quem pegar mais peixes, ganha! Mas cuidado! Se o tubarão te pegar e fechar a boca, você perde tudo! Então, galerinha, valendo o prêmio surpresa! Quem começa? Meninos ou meninas? Eu escolho o par! 1, 2, 3 e já... 3! Os meninos começam! Vai lá! Joga o dado primeiro e vê quantos peixinhos você tem que pescar! Um peixinho vai e pesca! E se o tubarão fechar a boca, já era! Consegui! Ufa! É a minha vez! Me dá a varinha e eu jogo o dado! Um peixinho também! Não fecha a boca, tubarão! Uau! Consegui! Vai lá, meninos! Um peixinho! Concentração! Um peixinho! Uau! Um peixe! Eu já peguei o vermelho! Eu tenho que ir até o final! Ai, será que é agora? Ufa! Essa foi por pouco! Vai, meninos! Um peixinho! Vai! Nossa, que sorte! Ai, eu não acredito! Eu continuo com dois! Dois não! Ai, ai, ai! Não fecha a boca agora, tubarão! Eu tô com medo! Consegui! Ficou presa ali, mas eu consegui! Para, eu tô nervosa! Ai, eu não acredito! Ufa! Vai, meninos! É a hora que ele vai fechar a boca! Um peixinho! Se fechar na sua vez, já era! Perde tudo! Peixinho! 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 Faz esse tubarão fechar a boca! Já está na hora do tubarão acordar! É agora! Com o peixinho vermelho! Peixinho! Que sorte! Eu não acredito! Só faltam poucos peixinhos e eu acho que vai ser comigo um! Ui, 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 ui! É agora! Descansa, tubarão! Não acorda, não! Nossa, eu não consegui tirar o peixe! Vou tentar de novo! Ai, que alívio! Que sensação boa! Vai, meninos! Um peixinho! Só restam três! Eu acho que vai ser agora! Nossa! Conseguiram! Acho que vai sobrar pra mim um peixinho! Acho que eu vou puxar esse aqui! Fica quieto, tubarão! Não acorda, não! Uau! Consegui! Será que vai ter segunda rodada? Será? Eu acho que ele vai fechar a boca agora e vocês vão perder! Mas se não fechar! Vitória das meninas! Uhul! Os meninos pediram a segunda chance! Então vai ter segunda rodada! Como eu ganhei na primeira rodada, os meninos começam! E o placar está 1 a 0 pras meninas! Joga o dado e toma a varinha! Um peixinho! Deixa eu mostrar pra galerinha! Um peixinho! Vai lá! Vamos ver se vão ter sorte agora! Pegou! É a minha vez! Um peixinho! Fica descansando, tubarão! O jogo só está começando! Um peixe! Perderam logo! E a vitória das meninas! Perderam a chance! Ganhamos na segunda rodada! 2 a 0 pras meninas! Uhul! E com a vitória das meninas, eu tenho o direito de escolher o prêmio! Prêmio surpresa! Qual a escolha? Juices ou Egg Babies? Hum... Acho que vou escolher esse aqui! Egg Babies, galerinha! Ovo de bebê! Qual o bebezinho vai ter dentro desse ovo? Estou louca pra descobrir! Vamos abrir! Nosso ovo em um folhetinho! Vamos ver, gente! O folhetinho que gracinha! Tem todos esses bichinhos aqui! Qual será que nós vamos pegar? Será que vai ser a tartaruguinha? Ou o coelhinho? Um porquinho? Todo sujinho de lama? Um cachorrinho? Um pintinho? Ou esse gatinho? Uau! Qual nós vamos tirar? Olha só o nosso ovo! É verde! E eu vou abrir... Nossa! Quebrei, gente! Foi sem querer! Mas o que importa é a nossa surpresa! Uau! É bem fofinha a nossa surpresinha! Olha! Galerinha! Quase que não dá pra ver os olhinhos! Olha só! Descobriu o que é! Está bem amassadinho! Nós pegamos esse coelhinho aqui! Olha que lindinho! Um coelhinho rosa de pelúcia! Tadinho! Está com os olhos cobertos de pelo! Não dá pra ver! Mas eu adorei! Olha as patinhas, galerinha! Dá pra colecionar vários! Amei o meu bebezinho! Fofo, fofo, fofo! E esse foi o nosso vídeo de hoje, galerinha! Brincamos com o jogo Tubarão Bocão! E eu estou muito feliz porque as meninas venceram! E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos de jogos aqui no canal, já clica no gostei pra gente saber que você quer mais vídeos! Se inscreve no canal e ativa o sininho! Pra ser o primeiro a comentar toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal! E agora coloca aqui embaixo nos comentários quem vai ganhar o próximo jogo! As meninas ou os meninos? Se vocês não querem perder, já fica ligadinho para o próximo vídeo! Um beijo grande e nos encontramos muito em breve, garotada! Tchau, tchau! 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 Tchau!